Se o Hendrick me seguisse, ele não estaria passando por essa situação agora. Ele nem teria começado o namoro com essa garota. Porque eu já falei aqui pra vocês que não se namora, não se projeta um futuro, não se casa com uma garota rodada. Ou com um garoto rodado, não dá certo. A menina postou um vídeo enquanto estava namorando, falando de coisas que homens já falaram pra ela enquanto estavam ficando com ela. Uma garota rodada postaria um vídeo desse. Uma garota para namorar, para casar, jamais postaria um vídeo desse. A menina teve uma caralhada aí de relacionamentos. Já namorou não sei quantos jogadores ali do Palmeiras. E o Hendrick achou, você achou que você casaria com ela. Pô, meu amigão, com essa inocência aí o Hexa vai ser difícil. Fora as mensagens que ela trocava com o personal dela. Outra coisa que eu já falei, mulher casada não tem amigo íntimo. Batata. Batata. Mostrou-se que não é pra casar ou namorar com ela. Terminaram. Batata. É o básico, tá ligado? É o básico. Mas fica tranquilo, Hendrick, que a maioria dos homens já passaram por isso, já cometeram esse erro. Fica o aprendizado. Se me seguisse, não tinha cometido. Mas fica o aprendizado. Tamo junto aí. Tchau, tchau, tchau.